A produção de eletricidade a partir de biomassa forestal tem-se revelado dramática não só a nível da Europa, também a nível global, e agora nós temos em Portugal investidores que pretendem também converter uma central de 628 MW do carvão para a queima de biomassa. Com os incêndios que têm ocorrido em Portugal, sobretudo de 2016 para cá, tem havido uma grande falta de matéria-prima para a indústria forestal. Este player, ou esta unidade, vai agravar a pressão sobre os ecossistemas forestais. Portanto, não se percebe o que é que este operador pretende fazer aqui numa área carente em matéria-prima, a não ser que de facto vá agravar a pressão sobre florestas de outros países, nomeadamente os Estados Unidos, do Canadá e do Uruguai, com a importação de pellets. Tchau. 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 Tchau.